No papel, o MotoGP 21 deve ser o início de um novo capítulo para a série de jogos, já que a desenvolvedora Malestone anunciou recentemente uma extensão de 5 anos à sua parceria com o MotoGP. E essa última edição é a primeira a chegar aos novos consoles, o Playstation 5 e o Xbox Series S e X. No entanto, há mais do que semelhanças transitórias entre os jogos do último e deste ano. O jogo saiu dia 22 de abril de 2021. Ele está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X e Windows PC. Ele foi desenvolvido pela Malestone. E antes de começarmos a análise, você tem que se inscrever no canal. Você está perdendo bastante coisa, então já deixa o dedão no like e se inscreva. Estamos quase com 800 inscritos. Conto com o apoio de vocês. Vamos lá! Vale a pena mencionar que houve algumas novidades importantes, principalmente com a adição da penalidade de volta longa e a opção de correr de volta para a sua moto depois de cair. Mas o MotoGP 21 será bastante familiar para qualquer um que jogou o jogo anterior, o MotoGP 20. O design do menu e a interface do usuário permanecem praticamente inalterados, como também é o caso com muitas das cenas para quando você ganha uma corrida ou revela sua equipe no início de uma temporada no novo modo carreira. As motos ficam mais pesadas ao virar e reagem com mais violência ao passar por cima de lombadas devido a um sistema de suspensão retrabalhado. Mas a maior diferença está na travagem, no freio. Já se foi a configuração do nível de simulação de física no MotoGP 20 e, em vez disso, foi substituída, em parte, por uma configuração de modulação de entrada para a aceleração de frenagem e curvas. Se ativado, significa que o jogo executa essas ações com mais facilidade. Além disso, há o freio dianteiro assistido, que pode ser ajustado para alto, moderado ou desligado. Se você configurar para moderado ou desligado e você não souber como controlar a moto durante a frenagem, então você irá puxar um freio em todas as zonas de frenagem pesada até que você consiga controlá-lo. O realismo e a complexidade adicionados ao jogo são ajudados com um modo de tutorial totalmente novo que não apenas ensina os jogadores a melhor andar na motocicleta, mas também explica regras como a penalidade de volta longa e configurações como controle de tração e antiderrapamento. Você deve evitar cair da moto, pois a penalidade de tempo é muito maior do que nos jogos anteriores, pois você corre para a motocicleta e volta a montá-la, ao invés de uma animaçãozinha que tinha nos jogos anteriores, onde você esperava uns 3 segundos e voltava automaticamente para a moto. Existe a opção de desligar isso e fazer com que você simplesmente reapareça na moto como fazia nos jogos anteriores, como acabei de falar para vocês. E o respawn é provavelmente a opção preferível em termos de equilíbrio de dificuldade, já que é isso que a inteligência artificial ainda faz. A desenvolvedora deixou claro que uma de suas prioridades pós-lançamento é remendar os pilotos de inteligência artificial correndo de volta para suas motocicletas ao invés de renascer. Até que seja esse o caso, cair da motocicleta custa vários segundos a mais do que esperar alguns segundos para voltar automaticamente à moto. Isso a menos que você desative esse novo recurso dentro das configurações. Para ser junto com a desenvolvedora do jogo, o MotoGP 21 foi desenvolvido inteiramente remotamente. Ou seja, os desenvolvedores desenvolveram o game totalmente em suas casas, dada a mudança nas condições de trabalho por conta do Covid e tendo que desenvolver para os novos consoles. E tenham em mente, o quão cedo ele foi lançado, é razoável esperar que o jogo não seja perfeito no primeiro dia. Futuramente, com certeza, ele receberá novas atualizações e melhorias caso haja algum erro de sistema, digamos assim. O que está em jogo desde o início é o circuito de Algarve, que foi transferido do jogo Riot 4. Isso significa que o MotoGP 21 tem todos os circuitos que a série vai visitar este ano. No início do seu modo carreira, você pode escolher entre o calendário original ou o alterado, que está programado para avançar este ano igual na vida real. Exceto que o modo de carreira é quase inalterado. Embora a função para configurar uma equipe júnior de Moto3 ou Moto2, que foi adicionada ao jogo do ano passado, alguns meses após seu lançamento inicial, está aqui desde o início do MotoGP 21. Para aqueles que estão perdidos sobre isso, uma vez que você tem um certo nível de reputação, você pode estabelecer uma equipe Moto3 e Moto2, que é apoiada por um patrocinador da vida real. E você tem que contratar um gerente de equipe fictício, diretor técnico e dois pilotos. Feito isso, você pode assistir sua equipe em cada corrida, ou apenas fazer uma simulação e gerar um conjunto de resultados de corrida. Ao contrário do MotoGP 20, no entanto, você pode fazer uma pausa no meio da corrida e ver um replay se você perdeu uma certa ação, como um de seus pilotos caindo e se retirando da corrida. A mecânica de atualização de equipe e moto para suas equipes juniores, são versões ainda mais simplificadas do que você obtém ao competir no game. Mas com certeza há muita diversão para se divertir com a gestão de equipes e juniores. Especialmente porque todas as opções de personalização que existiam no MotoGP 20, ainda estão aqui no 21, e permitem que você faça muitas personalizações no visual das suas motos. Um toque especial é que BRNO foi adicionado à sessão de circuitos históricos desde a sua remoção do calendário oficial de MotoGP deste ano, juntar-se a regressar as faixas clássicas de Donegon Park e Laguna Seca nessa categoria. As penalidades das voltas longas foram integradas em todos os circuitos atuais, bem como o novo mapa BRNO, como falei para vocês, exigindo que os pilotos tenham um layout mais longo se você exceder os limites da pista muitas vezes ou pular a largada. Porém, uma vez que essa regra foi adicionada em 2019, nem Donegon Park nem Laguna Seca são capazes de acomodar essa punição, então os jogadores recebem penalidades de tempo nesses dois circuitos. As motocicletas clássicas também estão presentes e podem ser usadas em contra-relógio ou competir entre si. Felizmente, estão todos desbloqueados desde o início. Por isso, não precisa de os ganhar através de um modo histórico, como foi o caso no MotoGP 20. As mesmas motocicletas de 1992 a 2011 voltaram. Estranhamente, as três motos de 2012 não sobreviveram à transição para o MotoGP 21. Atualmente, as categorias Moto E e Red Bull Rookies Cup também não estão em jogo. Eles foram adicionados em uma atualização posterior para o MotoGP 20, e isso também será o caso para o jogo deste ano. A sua opinião sobre o MotoGP 21 dependerá muito de como você vê o MotoGP 20, já que é uma evolução e não uma revolução em relação ao lançamento do ano passado. A desenvolvedora fez muito bem ao se alinhar mais perto do GP 20 do mundo real com a adição de penalidades por voltas longas e correr de volta para a sua moto depois de cair, mesmo que essa última característica ainda não se aplique à inteligência artificial. Com motos clássicas e gerenciamento de equipe júnior, já existe uma boa quantidade de conteúdo no jogo, com mais novidades em atualizações futuras. Embora seja difícil ignorar o sistema bastante simples de atualização de equipes e motocicletas quando os jogos de Fórmula 1 da Codemasters têm feito isso melhor. Além disso, a falta de transferências de pilotos é cada vez mais decepcionante desde que a Fórmula 1 2019 adicionou um mercado de pilotos de fluxo livre há quase 3 anos, mas não faremos comparações com os jogos da Fórmula 1. O MotoGP 21 é um jogo divertido por si só e seria divertido para qualquer fã do esporte. Pode ser muito semelhante ao título do ano passado para alguns, mas o salto para os consoles de próxima geração, especialmente o PlayStation 5 com seu controle DualSense, ajuda a compensar isso e significa que este é atualmente um dos jogos de corrida de destaque em qualquer console de nova geração. Isso soa como uma mistura de coisas, é porque em grande parte é. Não há dúvida de que o novo hardware do console permite que o jogo avance de uma perspectiva visual. A longa carreira e as grandes listas são bem-vindas. Estou até a bordo com a polarização da física de frenagem e manuseio, mas os modos de apresentação em online são de uma época passada, assim, digamos. Apesar da falta de muitas novidades para realmente elevar a experiência, o MotoGP 21 é o ápice da série até agora. E se você curtiu o vídeo e assistiu até aqui, não se esqueça de soltar o dedo no like para me ajudar na divulgação do vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise futura. Agradeço por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho